Atividades do programa Verão para Todos foram oferecidas aos veranistas neste sábado na praia de Capão da Canoa, no litoral norte. Apesar do tempo nublado, centenas de pessoas conferiram a estrutura do projeto Beira de Praia, uma parceria público-privada do governo do estado através do Proesporte, além de ações educativas e serviços públicos oferecidos gratuitamente. Um grupo de aproximadamente 30 crianças participou de atividades do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil na areia da praia. O projeto Salva Vidas Mirim atende a crianças de 6 a 12 anos com informações sobre o mar, as bandeiras, profundidade da água e limpeza da praia. Nosso objetivo é orientar as crianças sobre os perigos do mar e tudo o que acontece no mar durante o veraneio, para que eles possam transmitir o que a gente ensina para eles e para os adultos, que eles serão nossos multiplicadores do futuro. As crianças também participaram de ações da Polícia Civil, como a Mini Rústica. Todas essas ações são sociais e que buscam maior integração com a comunidade e trazer mais perto as crianças que a gente sabe que é desde pequeno que a gente vai mudando para eles terem essa visão de um policial amigo, próximo, para proteger. Além das atividades para a criançada, os veranistas puderam desfrutar de ações de lazer, esporte e atividades educativas com o projeto Beira de Praia, promovido através de uma iniciativa inédita unindo o governo do Estado e a iniciativa privada, com o apoio de grandes empresas estaduais e nacionais, além da Federação Gaúcha de Jiu-Jitsu, que é a realizadora do projeto. Na orla de Capão da Canoa, os banhistas também puderam aproveitar os serviços da unidade móvel do Cine FGTAS, como a intermediação de mão de obra, renovação de carteira do artesão e encaminhamento de carteira de trabalho e previdência social. O Tudo Fácil também esteve presente para o encaminhamento de CPF e a Corsã disponibilizou água gelada aos veranistas. O projeto Beira de Praia, Verão para Todos, é um projeto que vai se estender ao longo do verão em seis praias, incluindo o litoral sul, incluindo Costa de Água Doce, que é São Lourenço do Sul, e outras quatro praias aqui do litoral norte. O projeto Verão para Todos reúne ações de lazer, serviços e infraestrutura em todo o litoral durante a temporada. O projeto é resultado de um trabalho conjunto com mais de 30 órgãos do governo que se empenharam para oferecer serviços de qualidade para as pessoas.